Então está aí o Tajima com o probleminha resolvido das tarrastas, é revitalizada a escala com os produtos e uma leve polidinha para deixar o violão limpo, pegando pó, pega mancha, tem um probleminha, então a gente tem que fazer no capricho para ficar legal o trabalho. Esse é o violão do meu amigo Marquinhos, deixa eu ir para nós fazer esse trabalhinho aí, outro trabalho rápido aí, um Tajima Vegas, né? Então, isso aí, mais um trabalho aí concluído na oficina. Grande abraço para vocês que acompanham o nosso trabalho. A disposição aí para outros tipos de trabalho de restauração completo do instrumento, precisar troca de qualquer peça do violão, é risco que deu aí, pode a gente dar um jeito de polimento, né? Todas essas coisas aí que a gente realiza aqui, tá? Grande abraço para vocês aí.